O flagrante foi feito por um passageiro e as imagens mostram uma peça da turbina solta, o que provocou as faíscas que aparecem no vídeo. Parte da fumaça entrou na cabine e os 150 passageiros entraram em pânico. O piloto conseguiu fazer o pouso de emergência e apesar do susto, ninguém ficou ferido.